PUNHETA DEU NA CARA DO TASPIO PUNHETA DEU NA CARA DO TASPIO Pô, esse título é coisa de maluco em qualquer sentido, em qualquer ordem do mundo Nossa Caraca, véi Mentira PUNHETA DO TASPIO NA CARA PUNHETA DO TASPIO NA CARA Como é que você tá entrando na casa, PUNHETA? PUNHETA DEU NA CARA DO TASPIO 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 PUNHETA PUNHETA DEU NA CARA DO ZANELA, PUNHETA PUNHETA DEU NA CARA DO TASPIO 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 Foi combinado? Ele tá achando que é combinado? Tipo, eu não fiz isso, eu não sabia que ele tá aqui. Não, eu não fiz nada. Não, é que é um sacanagem que eu fiz isso, né? Como é um sacanagem vocês que vieram aqui, gente? Porra, eu acho que foi combinado essa porra. Você acha que a Carol não quis me fuder, tropa? Mano, parando pra pensar, parece que a Carol quis me fuder, cara. Por que caralhos o Punheta apareceu na casa na hora que eu tava com a Heloísa, tá ligado? Ela tá de ciúmes, eu acho, e ela não tá sabendo falar. Certeza. Eu não sabia que ele tá aqui. Pulou o treino de perna, Calvo? Ué, isso aqui não é uma perna gostosa pra vocês? Isso aqui não é uma canela bonita pra vocês? Eu não sabia que ele tá aqui. Eu não tenho culpa real. Ué, quem tá junto é vocês. Vocês sabiam do risco da consequência? Não, isso é real. Tipo, o problema é que, tipo, eu realmente não sabia que o Punhazi ia tá aqui. Eu não sabia. Como não? Você não tá aqui na casa dele? Ele entrou! Ele mora aqui perto, gente. Eu não tenho culpa. Eu tô aqui dois dias só na casa dele. Eu não tenho culpa real. Você sabia da consequência? Sabia, pô. Mas não que o Punhete ia chegar. Mas eu também não sabia que o Punhete ia chegar. Ele tem uma senha de sua casa? Tem. Pô, aí é foda. Tá, e agora? Vou ter que ir atrás dele, né? Trocar ideia é... Trocar ideia é o caralho. Eu vou arrebentar o Punhas. Não vai agora pra mim. É. É setembro. Gente, eu não tenho culpa. Tipo, eu peço até desculpa pra você. Tá armado? Eu? Como assim armado? Eu? Oxe. O que é isso aqui, Luiza? Não vai agora pra mim. Gente, sério. Eu não tenho culpa. Tipo, eu peço até desculpa pra vocês. Porque eu achei que vocês estavam me trolando. Valeu, Fipei. Valeu, Guz. É nóis, seu puto. Você também não, né? Não, não. Eu pensei que era zoeira. Tava esperando você ter uma câmera ali, ali. Vai entrar aí no meio do nada? Fico aqui. Claro. Você sabe o que aconteceu? Pô, eu mandei na cabeça do Punhas agora. Não, vou ter que... Pô, que porra é essa, viado? Pode porte de arma na Twitch no YouTube? Eu achei que não podia, cara. Pode porte de arma nessa porra? Fala com ele. Olha o clínico que fica. Tá, mas me desculpa. Tipo, eu desejo muita felicidade pra você. Você sabe muito bem. Eu gosto muito de ti, amiga. Não tenho... Não tô com ciúmes de vocês, nem nada. Mas é que eu só queria provar, gente. Pra ver se era real. Vocês sabem disso? Só queria provar. Mas sei lá, mano. Também, tipo, o Punheto. Você ia ter alguma coisa com ele? Você acha? Não, lógico que não. Pô, ele tinha um pra trocar figurinha. Completava seu álbum e pá. Daí eu achei que ia... Na cabeça dele. Daí a gente conversou, tudo. Eu falei, pô, não... A Tênis Usarela não ligou? Curtiu, então. Não ligou? Não é a mesma coisa. Se você gosta de uma menina, mesmo que ela não te queira, você vai ficar bolaçando. Ligou. Visão, Pitbull! Visão! Hã? Tá escutando? Tô! Mano, preciso de você mais do que nunca, mano. Por quê? Você tá ligado hoje, dá calma, mano. Eu terminei com a Manu, pá. Eu superei, mas eu tô mal, mano. Preciso distrair um pouco. E você quer que eu faça o quê? Entra no pasmofobia comigo e com o Sussu. Chato, vocês querem que eu jogue o pasmofobia com o Zanella? E com o Sussu. Você esqueceu do titio Sussu. Bora, careca. Visão, vou entrar. Agora? Daqui 10 minutos. Não. Vamos puxar uma partida enquanto isso. Esperando você. Beijos. Prometi, vou julgar. Não, gente, mas... Desculpa. Sai, eu não tenho culpa. Não sei se vocês vão fazer alguma coisa daqui depois. Vou ter que CC over de novo, então. Pô, tô parecendo um suricato de pinto duro, cara. Que porra é essa, viado? Que isso, cara? Puta ângulo ridículo que me pegaram, viado. Tá louco, cara? Vou levar. Vou levar lá vocês. Para as melhores, vem com surpresa embaixo. Vocês vão meio no meio levar. Nossa, ficou um clima muito chato agora, né? Clima de velório, né? Pô, clima de velório é se pegar minha cabeça de costas no ângulo de cima. Aí é um clima de velório. Parece que tem um enterro lá em cima. Para não ensinar a amizade de vocês dois, né? É, mas hoje... Hoje tá todo mundo estressado. Caraca, velho, já deu pior naquele dia de noite. Então tá, gente. Tchau. Tchau, Cezana. Desculpa. Valeu, Vitinho. Te amo, irmão. Obrigado, tá? Desculpa, tá? Tá bom, irmão. A gente conserta. Tchau. Mano. Ai, ficou. Que erro. Mano, é pior que eu realmente não tenho culpa. Você não tem, né? Relógio. Mas agora eu tô culpada por um violência. Ai, eu preciso lá no rato com ele. Amigo, você vai ter que resolver isso? Eu sei, mas agora não. Hoje não. Eu telefoni com ele outro dia. Agora ele tá estressado. Mas, gente, tipo, eu realmente, tipo, não sabia. Eu fui gravar isso pra vocês porque eu queria ver se era real. Porque eu achei que eles estavam me trolando. E eu também achei. Porque, mano, eu não esperava. Porque a gente até brincou. Valeu, Guquinha. Te amo, irmão. Mas eu não esperava isso. Por isso que eu achei que eles fosse trollagem. Nossa, do nada. Aí, Lolo e Taspa, tipo... Mano, você entendeu alguma coisa? Da onde? Eu também não entendi nada. Por isso que eu achei que ia trollagem. Tipo, ai... Acho que... Eu não sei. Pega pisando os meus piscamisa da França. Eu não sei, gente. Sério. Pior que... Gente, eu jurava. Na minha cabeça era trollagem. O Zanella deve ficar com ela no off? Com ela? Vocês acham que o Zanella teria essa capacidade? Nunca, minha vida. Eu vou terminar. Ele já começou com o Taspa. 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 É o Taspa, gente. E ele tá mega apaixonado. Ai, gente. Ele tá de mão dadinha. Gente, eles saíram de mão dada. Não. Editor, coloca isso pra mim, por favor. Eles saíram de mão dada. Pô, mão dada eu dou até pra vocês, cara. Porra. Agora dar a mão significa que tá apaixonado, tropa? Dar a mão agora significa que tá apaixonado? Tá louco? Cara, meu coração é de pedra. Já avisa a Heloísa. O meu coração é de pedra, cara. Dá pra mim, então? Eu dou pra você na BGS, Insa. Isso não é ideia não, boy. Valeu, combinade. Obrigado, irmão. Não, sério, gente. Eu juro, eu tô muito chocada. E o pior é que agora eu tô preocupada com punhas, porque o Tapa foi muito forte. Ai, a gente não pode fazer nada agora, né? Amigo, o Tapa foi muito forte. Eu vi, pegou enchei. Eu tava aqui assistindo de camarote com você. Gente, eu juro, eu tô muito... Eu tô chateada, sabia? Por quê? Por causa disso, desse clima, porque parece que fui eu que combinei tudo isso. Não. Porque parece que, tipo, eu falei pro punhazinho aqui. Você não fica aí. Ele até falou, tipo... Você não tem culpa. Tá bom? Acabou? Amigo, mas sei lá. Tipo, ficou estranho isso. Tá, mas... O clima sumiu. Agora melhorou. É. Mas o foda é o que vai acontecer amanhã. O negócio agora é a gente dormir. Amigo, é sério. Eu não quero mais me envolver nisso. Eu vou deixar isso pra você. Tipo... Eu também não. Sou isso, amigo meu. É. Valeu, Miguelzinho. Pô, o Zanero é um safado, hein, tropa. Esse sim é atacante. Essa parada aí de Manu, sei não, hein, cara. É só pra fazer filmes da Carol. Eu acho que quem ele quer mesmo parece que é a Carol. Uma porque eu tô voltando pra São Paulo já. Uhum. Vou voltar pra São Paulo. Então eu não posso resolver. Gente, eu não tenho como ir atrás do Punhas. Não tenho como falar com eles. Pra eles se resolverem. A bomba vai ficar pra você. Eu resolvo isso. Eu dou o meu jeito. Você vai ter que dar o seu jeito. Mas então é isso, gente. É... Agora a bomba vai ficar pro uso nela. Porque não tem como eu fazer nada. Tô voltando pra São Paulo. Mano, juro que ainda tá muito chato. Ah, não. Eles vazaram, mas eu creio muito tesão. Eles vazaram e agora eu tô com muito tesão? Ele falou isso ou eu sou maluco? Eles vazaram... Eu creio muito tesão. Eeeeeeetaaaaaa!!! E a gente vai fazer o que agora, tipo? Sai que vou comer. Eita porra! Gente, eu não tenho o que fazer agora. Juro, eu tô muito abismada. Eu tô de cara até agora. Uma porque eu tô de cara com um casal novo do nada. Hum, o casal que ninguém esperava. E a outra? Segura a bomba, porque vai ter gente que vai ficar brava. As meninas do catástrofe. Obrigado, Brian, te amo. E agora ele tá apaixonadão assim... Já vai revelar, Fih. É, Fih, dos contatinhos. Então é isso, gente. Eu não vou fazer nada. Jogue a bomba. Eu só fiquei sabendo, estou indo embora pra São Paulo. E eu acho melhor a gente... Valeu, Arturito. Lindo, maravilhoso. É o que resta, gente. Eu não vou ficar aqui me matando, ficar triste. Porque ele sabendo as consequências deles... É, ele sabe. E a bomba vai ficar pra você, meu. Boa sorte. Ah, ah... E é isso, gente. Preparado? Não. Vai dar certo. Será que vai dar certo, tropa? Será que vai dar certo, mano? Será? Será? Cunhas, personagem de milhões. Cunhas, o Criamaster. Calma, não é assim, mãe. Calma, não é assim, mãe. A CIDADE NO BRASIL